Se você é igual eu que gastou todas as suas economias nesse nojento aqui e não pegou ele, esse vídeo é pra você. E aí gente, eu não peguei o Goku Black, que era o personagem que eu mais queria, não vi a hora dele chegar, meu vilão favorito, e eu não peguei né? Eu não tenho nenhum ultra e nenhum personagem novo que esteja no meta, o que é muito trágico, mas mesmo assim eu decidi me vingar desses personagens e bolei essa equipe aqui. Eu vou usar a minha querida musa Kefla, ela tá muito forte e é a única personagem que eu tenho pra usar contra o Black e contra qualquer outro personagem, a Kefla vai soar geral. Ainda mais com a ajuda do Gohan e da Pan, vai ser ótimo. Então bora lá para a nossa vingança. Primeira partida aí, achei logo, primeira partida do dia eu já peguei o Goku Black. Meu celular já começou dando umas travadinhas, mas faz parte. Eu achei que não ia funcionar o cover né, mas funcionou. Nossa, eu tenho muita raiva desses caras que pegam o Goku, o muro e ficam parados, mano. Dá muita raiva. Você tá com o Goku, você tem que ir pra frente. Olha lá, Keflinha. Olha o dano da mulher. Olha, eu me senti muito bem fazendo isso, me senti vingada. Acho que eu vinguei todo mundo só com aquele especial ali. Enfim, olha o dano da Pan com 3 estrelinhas, ó. Não tá ruim, mas também não tá bom, né? Vou trocar um par Keflinha. Eu não achei que ele ia conseguir esquivar, mas ele acabou conseguindo. O bom dessa equipe é que eu tenho dois cover, né? De Strike e Blast. Complicado é acertar. Essa parte eu tinha apertado bem antes pra trocar pra Pan, né? Mas o Leg, como sempre, me ajudou. Esse é o problema de ficar parado, olha só o que acontece. Eu não achei que ele fosse trocar pro Godita, né? Mas ele trocou. Achei que ele ia deixar o Goku morrer. Mas ele foi o Goku, porque quem vai morrer agora é o Godita. Mais uma vingança. Matei com gosto ainda. Ok, pra Kefla. Eu esqueci que ele tinha duas lisas. Quase que eu dropei o combo. Mas tamo aí, vem ser. Segunda partidinha. Achei outro Godita Ultra. Não sei como o cara conseguiu me acertar, porque... Dava pra pular. Não sei porque eu não consegui esquivar também. Essa parte do começo dessa partida foi fena, não. Olha, jogar com a Pan é muito bom, mas jogar contra ela é muito chato. Aí. Quando você consegue acertar ela, cadê seu Ki? Sumiu. Não tem Ki nem pra bater. Mas ainda bem que o cara vaciou. Finalmente consegui acertar ela. Nossa, a Kefla tá nervosa hoje, hein. É assim que eu gosto. Eu achei que ele ia trocar, mas ele não trocou. E eu acabei perdendo a ultimate de burrice, né. Mas acabou. O Gohan tá aí. Além de dar buff, ele é bom pra tomar Ryzen. Porque ele tem duas vidas, né. Só não pode tomar Ryzen do Godita, né. Isso não é assim. Finaliza o mapa. Eu fiquei muito afobada. Perdemos a panzinha. Recuperamos a merda do Ki. E GG, finalizamos a corte. Finalizamos nada, né. Porque ele tem essa maldita dessa... Essa habilidade dele. Eu devia até esquecer. Deu Ryzen no momento errado. Não sei por que eu não consegui esquivar. Melhor foi o cara dropando... O Ryzen tava dando ultimate, não sei porquê. Eu não entendi. Ele ia matar o Gohan. Não sei porquê. Mas ele queria segurar a ultimate. Daí lá. O que ele queria fazer. Mas aí finaliza. Reservar isso porque eu já tava de saco cheio já dessa partida. Terceira e última partida. Essa foi mais complicadazinha. Não foi uma partida com tanto lag. Mas o meu celular travou pra caramba. E também porque o cara não jogava tão mal. Fora essa equipe dele, né. O personagem tava bem estrelado. Mas olha o daninho da Capitão. Eu sabia que ele ia fazer isso. Mas ainda bem que eu tinha personagem pra trocar. Mas nunca faço isso. Quando eu faço sempre é rentro. Ele já foi usar ultimate. O que não é o recomendado. Nunca use ultimate no começo da partida. A não ser que você tenha certeza que o personagem vai morrer. E o Gohan não ia morrer porque eu tinha troca. Eu ia fazer o fake, né. Mas não funcionou. Ainda bem que eu tinha panco. Se não eu ia apanhar com essa bexiga. Essa carta da pano verde é muito bom. Eu recomendo vocês arem essa equipe no PvP. Não é uma equipe ruim. Ainda mais se você tiver uma equipe estrelada. Acho que o único estrelado aí é o Gohan e a Kefla. Não sabe se dá ainda pra pegar estrela com a Kefla. Porque eu acho que não, né. Eu acho que eu não devia ter apertado a ultimate dele agora. Agora nessa parte que foi afobada sou eu. Devia estar esperado. Eu achei que ele ia dar fake cover. Por isso que deixou o Gohan apanhar. Mas ele não deu. Tirou bastante dano. Esse é o problema de ficar puro. Olha isso. Nossa, é muito bom. Muito bom. Nossa senhora. É muito bom fazer isso. Toma cuidado com esses caras que pulam muito no PvP. Porque eles vão te dar perfect range. Sem dúvida. Eu já ouvi porque eu já estava irritada. Meu celular travou só um pouquinho, né. Imagina se eu jogar assim no PvP. É muito bom. Perdemos o Gohanzinho. Ele estava sem esquiva, né. Sabia que ele ia trocar. Por isso que eu joguei o Blast. Aqui eu apertei para jogar a carta de Strike. E ela deu um soquinho. Então a raiva quando isso acontece no jogo. Conseguimos combar. O forte daqui é para Blast, né. Mas eu já dei o Arzen nele. Acho que eu nunca dei tanto Arzen no PvP antes. E a segunda partida que eu uso. É para vocês verem o quão puro ódio que eu estou sentindo. Então, gente. Essas foram as partidas. Espero que eu tenha conseguido vingar a gente. Eu acho que eu consegui vingar a gente. O Goku Black e o Godito apanharam pra caramba. Então, a Kefla. A nossa vingadora. Fez o trabalho dela. Então, gente. A gente foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau, tchau.